Quitandeiras estiveram hoje na Praça da Savassi, em BH, para divulgar o Festival de Quitanda de Congonhas. Uma tradição que traz delícias do tempo da vovó. Aceita uma broinha? Quem vai recusar essa e outras gostosuras, como bolos, biscoitos, pão de queijo? Ai, ai. Pelo menos na Savassi, ninguém. Tudo uma delícia, tudo muito bom e, assim, show espetacular. Vestidas a caráter e com a companhia de alguns profetas de Congonhas, as quitandeiras conquistaram o público pela simpatia e, claro, pelo estômago. Haja apetite. Esse aqui está maravilhoso. O festival está na 15ª edição. Tudo é artesanal, nada industrializado. Além de Congonhas, 18 cidades do Circuito do Ouro participam do evento, que deve receber 30 mil pessoas no próximo domingo. Gostei demais. Agora falta ir lá para a gente levar mais gente, conhecer a tradição melhor, né? Então, está feito o convite. Lá em Congonhas, dia 17, a partir de 9 horas da manhã, no Espaço Romaria, o festival vai de 9 às 19 horas, com muitas atrações. Além das quitandeiras, a gente tem um cenário temático e vários shows de raiz durante todo o dia. Obrigado. Obrigado.